Então, salve, salve aí, galerinha da Brighton. Então, hoje nós vamos ensinar como resolver a fórmula de Bastards, que em inglês se chama Dirt Formula, entendeu? Então, é uma equação muito fácil de se resolver, mas eu tenho certeza que várias pessoas vão ter dificuldade para fazer, entendeu? Então, eu vou tentar explicar também, né? Porque o pai aqui também é assim, né? Então, eu também estou aprendendo ainda, mas o que eu sei, eu vou tentar ensinar a você. Então, é o seguinte, essa aqui é a equação x²-2x-24. Primeiro passo, identificar ABC. Então, aqui, como que nós vamos identificar o ABC? O ABC é sempre o A. O A é o primeiro, a primeira unidade aqui, o B é sempre o segundo, e o C é o terceiro. Então, vamos colocar aqui, o A, vou escrever aqui para vocês, o A é 1. Quando não mostra assim, você pode ter certeza que é 1, perdão. É só colocar 1. B, vou colocar assim aqui. O B é menos 2, porque está em segunda unidade aqui. Menos 2. E C, que é o último aqui, que não tem nenhuma letra, né? E não tem x nem nada, é menos 24. Então, nós podemos resolver. Então, galera, então vamos usar essa fórmula aqui, né? A fórmula de básica, para resolver o problema, né? Então, vamos lá. Então, galera, então nós vamos agora resolver, usando a fórmula aqui, né? Vamos resolver essa equação. Então, vamos colocar a equação aqui na fórmula. Então, primeiro D, menos B, como o 2 aqui é negativo, nós vamos ter que colocar ele dentro do parêntese. Entendeu? Mais ou menos, 0, B. Vamos colocar de novo aqui. Só que nós não precisamos colocar no parêntese, porque aqui não é menos, ali era menos. Então, eu vou colocar menos 2 ao quadrado, menos 4. E vamos colocar dentro do parêntese o 1, que é o valor de A, e menos 24, que é o valor de C. Então, eu abro o parêntese. 1, 2, 1 e 24, menos 24. Tracinho, divisão, 2, vezes o valor de A, é o 1, vezes 1. Então, aqui, continuando, vai ser negativo, desnegativo, 2. Mais ou menos. Agora, já podemos resolver isso aqui. Negativo 2 ao quadrado é 4, positivo. E resolvendo aqui, menos 4, vezes 1, menos 4, vezes 1, vezes 1, menos 4, menos 4, vezes 24, 96. Então, vai ser aqui, mais 96. Divino 2, e por 2. Então, nós vamos copiar aqui de novo, 2, mais menos 4, mais 96, 100, dividido por 2. Então, aqui agora, raiz quadrada de 100, é 10. Então, vai ser, 2, mais e menos, 10, dividido por 2. Então, vamos pegar aqui agora. Vamos fazer duas, resolver dois problemas. 2, mais 10, dividido por 2, 2, menos 10, dividido por 2. Eu vou usar esse lado aqui agora. 2, mais 10, dividido por 2, vai dar 12, dividido por 2, vai dar 6. E 2, menos 10, dividido por 2, vai dar menos 8. Dividido por 2, vai dar menos 4. Não sei se vocês podem ver aí, mas isso aqui é menos 4. Então, esse aqui vai ser o resultado daquela equação, entendeu? Espero que vocês tenham entendido o meu processo, entendeu? O jeito que eu fiz aqui. E esse aqui é o melhor jeito de resolver uma equação igual a essa. Então, até o próximo vídeo. É nóis, Brighton High. E aí E aí